Afinal, quantas malas você pode despachar em um voo hoje? Um voo que seja dentro do Brasil, um voo pro Chile, pra China, pra Austrália, pra onde for. Olha, as regras pra viajar mudaram, mudaram bastante e pra pior pra gente. Então eu vou contar pra você qual é o seu direito na hora de viajar e também como você faz pra economizar, uma vez que você vai ter que pagar de qualquer jeito pra despachar bagagem. Mas tem um truque pra economizar, então eu vou contar pra vocês qual é esse truque. Gente, acabou a festa da mala. Aquela coisa da gente conseguir levar duas malas em voos pro exterior e uma mala em voo dentro do Brasil, já não existe mais, não tá incluso no seu ticket. Isso aconteceu porque a ANAC, há dois anos, ela mudou as regras da aviação no Brasil. E a gente perdeu esse direito de estar inclusa, das malas estarem inclusas no ticket. Então agora, quem quer viajar tem que pagar pra poder despachar a sua própria mala. Hoje você só tem garantido um direito na sua vida, que é levar uma mala de até 10 quilos. Só essa mala de mão de 10 quilos e dentro das medidas exatas que a companhia quer. Porque se você passar um centímetro daquele tamanho exigido pela companhia, você vai ter que despachar. E pior, você vai ter que pagar. E vai ter que pagar pra ir e vai ter que pagar pra trazer a sua mala de volta. Então, o melhor é você se atentar aos 10 quilos, não passar disso, porque paga cada quilo extra. E também se atentar ao tamanho que aquela companhia exigiu. Ah, Andréia, mas eu vou pro Japão. Como é que eu vou viajar pro Japão com uma malinha de 10 quilos na mão? Então, você não vai. Você vai ter que comprar o seu direito de despachar mala pra viajar pro Japão. Ou pra onde for. E aí você vai ter que ter um truque na hora de comprar. O melhor é você comprar na hora que compra o bilhete. Se você compra o bilhete com o seu agente de viagem, ou se você compra o bilhete online, você compra na hora o tanto de malas que você tem que despachar. Você vai passando as telinhas, né, se for online, e aí lá você adiciona comprar uma mala ou duas malas, ou quantas você precisar. Você vai ver que o valor vai subir um pouquinho da taxa. Mas ainda assim, o que você paga online é muito diferente do que você vai pagar se você deixar pra despachar na hora. Na hora é sempre mais caro e o susto é sempre maior. Algumas companhias muito, mas muito legais, elas já incluem na hora que você compra o ticket o direito de despachar uma ou duas malas em voos mais longos. Nessa semana que passou, eu tive uma surpresa. Na hora que eu fui comprar o meu ticket, eu fui passando as telas pra comprar mala e a mala já tava lá. Então assim, eu já tinha direito a despachar duas malas, sem ter que pagar nada por isso. Ó, vamos falar a verdade, vai. Essas companhias, ó, muito amor pra companhia aérea que ajuda o cliente, né? Teve uma medida provisória, a 863 de 2018, que ela permitiu que você despache uma mala já inclusa no seu ticket. Uma mala em voo nacional. Mas a medida provisória é um negócio frágil, gente. Não dá pra contar com ela. Não dá pra contar com medida provisória. E você ainda tem que, na hora de comprar o seu ticket, comprar a sua mala pra despachar. Tanto em voo nacional, quanto em internacional. Porque se a medida cai, você fica na mão. Então, você vai ter que se garantir até que isso mude de verdade. Meu nome é Andréia Miramontes. Eu sou jornalista, formada em direito e trabalho com viagens há 20 anos. Então, se você já teve perrengue, ou tem perrengue, passou aperto em aeroporto, tá com raiva, ficou revoltado com alguma coisa que aconteceu, que é o seu direito, escreve aqui nos comentários. Todo comentário vai ser lido e o seu problema pode virar um assunto do meu próximo vídeo de direitos dos viajantes. E eu espero que eu tenha ajudado você a viajar muito melhor com esse vídeo. Um beijo e eu vejo vocês na próxima.